E aí caras, aqui é o Yeraki, sim, estamos aqui novamente com o Skyrim dublado, continuando a nossa campanha de Tobias o Mago Aventureiro, Arquimeiro, Arquimeiro? Arquimago? É um arqueiro com mago, véi, que na verdade é quem possui esse título e não aquele pilantra daquele Savozarin aqui. Vamos caçar aqui, eu não me lembro nunca qual lado que é a biblioteca, eu espero que seja esse, eu acho que vai ser esse, mas só Deus sabe. Ah garoto, a gente, supostamente a gente tem que falar com o Orc, é, volte, devolvo os livros, então tá bom. Senhor Orc, fala com eles. Eu não quero ver você tratando mal nenhum desses livros, estamos entendidos. Vai tomar banho que eu que recuperei os livros pra você, inclusive é um diário aqui, vai ser da edição de aniversário de alguma missão que eu já não me lembro qual é a minha. Centenas de anos foram investidos na montagem desta coleção, vai permanecer imaculada, entendeu? Ah, aqui estão os livros que estavam perdendo, que estavam desaparecidos. Bem, bem, e você parece estar inteiro. Obrigado, vou dar uma olhada nisso e informar a Mirabelle se encontrar algo relevante. Noite de lágrimas, hein? Eu me lembro desta. Bem, não é interessante isso. Você leu isso você mesmo? Se eu me lembro corretamente, isso tem algumas implicações interessantes. Você deveria mencionar isso para Tol Deer. E aqui, acredito que você tenha merecido estes. Não faz muito sentido o que ele acabou de falar, né, velho? Ele falou basicamente, ah, um desses livros dele é sobre a noite de lágrimas, que é o que eu tinha contado pra vocês, que é quando o Sgramor chegou aqui e a cidade dos humanos, dos Atmorans, foi atacada pelos elfos do gelo e tal. Só que assim, esses livros foram roubados pelo acaso por aquele carinha lá que a gente resgatou da prisão. Esqueci o nome dele, Orgjorn, alguma coisa assim. Pelo acaso, ele roubou três livros, um deles era aquele lá. E aí, a gente recuperou os livros e aí ele vai e escolhe um dos três e fala, ah, interessante, isso aqui pode ter ligação. Só que só porque sim, ele não dá uma explicação mais concreta. Meio mal feito essa missão aqui, parece que ela tá desencaixada. Parece que colocaram só pra tapar buraco. Enfim, temos que falar com o Toffler, então segue o caminho que a gente foi. Cara, tá um calor, mas um calor. O que significa que enquanto eu estiver gravando esse episódio, eu vou ficar soando igual um leitão, provavelmente. Que droga. Tem que ficar com porta fechada pra não dar ruído pros anão que tá ouvindo aí. Tem que ficar blá blá blá, casa fechada. Desgraça. Pra tentar reduzir possíveis ruídos. O Ragmi falou que eu devia vir ver você. Ele não. Ele tem informações sobre nossa maravilhosa descoberta? Eu achei um certo livro chamado Noite de Lágrimas. É aquele sobre algo enterrado sob Sartal? Algo pelo qual homens e éguas lutaram? Terei que fazer questão de reler. Não me lembro dos detalhes. Eu simplesmente não consigo me afastar. Seja lá o que for isso, sua beleza é como nada que eu já vi antes. Se você me permite me deliciar por um momento, pensei em fazer algumas observações. Tenho certeza que você já notou as marcas. Elas são bastante diferentes de tudo que já vimos antes. Eilid, Dwemer, Tedrick, nem mesmo Falmer. Nenhum deles é uma correspondência. Bastante curioso, de fato. Ora, não tenho certeza se você está tão sintonizado quanto eu, considerando meus muitos anos de experiência, mas você consegue sentir isso. Este objeto maravilhoso praticamente irradia magia. E ainda assim é diferente de tudo o que senti antes. O Arquimago Aran já está trabalhando duro. E esperamos ter mais informações em breve. Tenho medo de que eu deva interromper. É urgente que eu fale com seu associado imediatamente. Isto é totalmente inapropriado. Estamos envolvidos em pesquisas sérias aqui. O Karani chegou. Sim, não tenho dúvidas de sua gravidade. Esta, no entanto, é uma questão que não pode esperar. Bem, tenho certeza que nunca fui interrompido assim antes. Audácia. Suponho que continuaremos isso em algum momento posterior, quando podemos evitar interrupções. Eu preciso que você venha comigo imediatamente. Vamos. Eu parei de prestar atenção no diálogo, porque eu fiquei olhando o desargo e entrando aqui querendo atacar alguém. É, no finalzinho. Mas, vocês perceberam como ele pronunciou perfeitamente os tipos elfos ali? As raças élficas? Ah, eu disse... O que mais que ele falou? Do Emer, não sei o que. Até mesmo da Edrico e tal. Cara, a dublagem pegou muito bem no Tofter. Eu não estou entendendo o que está rolando aqui. Sério? Bem, deixe-me esclarecer a situação. Gostaria de saber por que há alguém se dizendo ser da Ordem Psídica aqui na faculdade. Mais importante, eu gostaria de saber por que ele está pedindo por você, especificamente. Então, vamos ter uma pequena conversa com ele e descobrir exatamente o que ele quer. Por que eu, Tobia, sou fodão? Ué, é... Por que você está preocupado sobre isso? Serei eu quem fará as perguntas. Tudo o que você precisa saber é que a Ordem Psídica é uma organização rebelde, acreditando-se acima da lei. Eles já entraram em conflito com o velho domínio de Merry antes, e eu não tenho a intenção de permitir que isso aconteça aqui. Caraca, a organização rebelde, se não está debaixo da asa do Império, ou mais especificamente do Old Merry Dominion, aí... Ah, é... é fora da lei, é não sei o que. Ah, se ferrar, meu irmão. Ah, a Ordem Psídica é uma ordem de magos fodões e tal, que estão... Agora, você vai falar com esse monge. Descobrir por que ele está aqui, e então ele será removido do campus da faculdade. Ah, e se fuder, seu pau no cu? Ah, o... a Ordem Psídica... Caraca, o Dzargo paga de fodão e fica atacando o Mage Light, velho. Bolinha de luz. Caraca. Parece um feitiço de restauração agora, não é a Mage Light, não é? Tipo, é a Mage Light que está aqui, mas na mão dele eu acho que está de uma cor diferente. Taca em mim, só para eu ver, velho. Eu não sei se ele ataca enquanto a gente está aqui. Mas enfim, continuando o raciocínio aí, a Ordem Psídica é uma Ordem de Magos Fodões que se afastou do mundo. E como a gente vai ver ao final dessa campanha, estão tentando proteger o mundo contra coisas perigosas da magia. E o cara vem me falar, ai, fora da lei. Ah, meu irmão. Que lei? Por isso que o Skyrim tem que ficar independente dessas pragas mesmo. Vamos lá. Quaranir, meu velho amigo, já conheci seu holograma. Por favor, não se alarme. Não pretendo prejudicá-lo. É bom encontrar-te pessoalmente. Ok. É bom encontrar-te pessoalmente. Eu achei que você ia falar, eu tenho que começar um diálogo. O que está rolando? O que aconteceu com todo mundo? Vai ser um negócio parado no tempo de novo, né? Pergunta meio imbecil. Eu simplesmente gostaria de falar com você. Eu nos dei a chance de conversar em particular, mas temo que não possa fazer isso por muito tempo. Devemos ser breves. A situação aqui na sua faculdade é de extrema importância. E as tentativas de entrar em contato com você, como já fizemos antes, falharam. Acredito que seja devido à própria fonte de nossa preocupação. Este objeto. O olho de Magnus, como seu povo passou a chamar. A energia que emana dela nos impediu de alcançar você com as visões que você já viu. Quanto mais tempo permanece aqui, mais perigosa a situação se torna. E por isso, vim pessoalmente dizer que isso precisa ser resolvido. Se isso daí é perigoso, então por que você não faz algo sobre isso? Tenho medo que não seja tão simples. Você deve entender que a Ordem Psijic normalmente não intervém diretamente nos eventos. E a presença aqui será vista como um insulto para alguns dentro da Ordem. Assim que terminarmos, estarei deixando sua faculdade. Eu também estou ciente de que minha chegada despertou suspeitas. Especialmente em Oncano, seu associado Talmor. No entanto, minha Ordem não agirá diretamente. Você deve assumir a responsabilidade de fazê-lo. Ok. Por que eu devia confiar na sua Ordem? Presumo que você se refira ao desgosto de Oncano pela Ordem Psijic. Os Talmor veem nossa Ordem como uma ameaça porque temos poder. E não permitiremos que eles nos controlem. Aseguro-lhe que não pretendemos causar-lhe qualquer mal. Tá bom. Qual que é o problema exatamente? Como você pode ter aprendido, esse objeto, o Olho, é imensamente poderoso. O mundo não está pronto para isso. Se permanecer aqui, será mal utilizado. De fato, muitos na Ordem acreditam que já aconteceu. Em vez disso, algo vai acontecer em breve. Algo que não pode ser evitado. O que você espera de mim, então? Acreditamos que seus esforços devam ser direcionados para lidar com as consequências. Mas não podemos prever o que será. Eu temo que já ultrapassei os limites da minha Ordem. Mas vou oferecer isso? Procure o Algor de Dunlain aqui no seu colégio. A percepção dele pode ser mais coerente do que a nossa. Hum, veremos o Algor of Dunlain. Ótimo. Onde eu posso achá-lo? Tá, isso aqui eu vou resolver depois, né? Quem é ele? Ele já foi um aluno aqui na faculdade. Agora, ele é algo diferente. Tá bom. Por favor, não temos muito tempo. Ih, eu tenho que fazer a última pergunta? Onde eu posso achá-lo? É o... Eu não tenho certeza. Ele está em algum lugar da faculdade. Certamente um dos seus colegas deve saber a localização dele. Desculpe. Não posso fornecer mais ajuda. Mas essa conversa exige muito esforço da minha parte. Agora tenho medo que tenha que te deixar. Continuaremos a vigiar e orientar você da melhor forma possível. Está dentro de você ter sucesso. Nunca se esqueça disso. Desculpe, você estava prestes a dizer algo? E aí? Ah, esperando a praga chegar. Qual é o significado disso? Desculpe, eu tenho medo de não entender. Não brinque de inocente. Você pediu para ver um membro específico da faculdade. Aqui está ele. Agora, o que é que você quer? Houve um mal entendido. Claramente eu não deveria estar aqui. Vou simplesmente me retirar. O quê? Que truque é esse? Você não vai a lugar nenhum até eu descobrir o que você está tramando. Eu não estou aprontando nada. Peço desculpas se te ofendi de alguma forma. Vamos ver sobre isso. Eu não tenho certeza do que aconteceu. O monge da Ordem Psijic. Aqui depois de todos esses anos. Você deve me desculpar. Eu não deveria estar aqui. Eu simplesmente parte. Espero que não o tenhamos ofendido de alguma forma. Não, não. Não ofendemos não. É só um truque para enganar o bosta do Ancano. Tá. A gente veio de cá, certo? Aqui vai sair no... Aqui vai sair lá embaixo. Ah, eu não sei mais. Acho que vai sair lá embaixo. Caraca, velho. Realmente a arquitetura desse colégio é horrorosa para compreender. Eu ainda fiquei tentando entender no último, mas pelo amor de Deus. É, saímos aqui em cima. Então agora, teoricamente, se eu descer mais aqui o... Barulhinho, tipo, peça. Vocês estão ouvindo isso? É. Tá, então... Ele ainda falou que talvez algum de seus colegas saibam a localização do Ogoroth Dunlain. Vamos tentar aqui. Eu já sei onde ele fica, mas vamos tentar ver por meios normais como é que a gente descobriria. Porque eu nem me lembro mais. Você é novo, sim? Você já dominou os feitiços de destruição de nível especialista? Eu já dominei os de nível mestre. É... Não ainda, mas eu irei. Ah, isso é bom, mas o Ogoroth Dunlain os conhecerá primeiro. É bom finalmente estar entre magos que talvez consigam acompanhar este Argo. Este Argo... Aqui, você já ouviu falar de Ogoroth Dunlain? O que de quê? Não. Sem ideia. Se for importante, talvez Tovdier saiba. Ele parece saber muito. Uma boa ideia. É... Eu vou começar a responder as pessoas assim. Quando me perguntarem algo que eu não sei, eu vou falar o que de quê? É uma boa forma de mostrar que você não sabe nem falar direito quanto mais sobre o que a pessoa está perguntando. O que de quê? É... Agora... Ué, não dá para esperar? Por que não dá para esperar? Está pegando algum inimigo aqui dentro? Será que tem um dragão lá fora? Por isso que o Dizargo veio armado aquela hora? Eu entrei aqui. Estava no armão. Ué, aqui está pegando. 1h18 da tarde. É... Será que o Tovdier só dá aula de manhã? A rotina dele é de manhã? Eu acho que esse aqui é o dos estudantes, ué. Se ele não estiver aqui agora, ele costuma chegar mais tarde depois. O Tovdier, sei lá por que caralhos, ele é o único que fica no coisa do... Opa! O que você está fazendo aí? Eu não tenho certeza do que acabou de acontecer, mas eu garanto que vou descobrir. Que porra é essa? Eu tenho muitas coisas importantes em mente. Suas preocupações não estão entre elas. Eu não vou perguntar quem é o Algorof Dunlain, porque eu não vou dar essa informação para ele, de que é alguém relevante no momento. Aê, garoto. É sempre encorajador ver as gerações mais jovens abraçando a educação. Cara, a dublagem do Tovdier ficou excelente. Você já ouviu falar de Algorof Dunlain? Bem, agora, há um nome que eu não ouço há algum tempo. Minha nossa. Faz anos que não falo com ele. Suponho que ele ainda esteja lá embaixo, no porão. Mas eu não verifiquei. Vai ver ele. Diga olá para ele e por mim, vai. Traduziram na dublagem como porão ao invés de extrumeira, que é como está em todas as traduções de legendas que teve para esse jogo até então. Extrumeira é um nome oficial desde que esse jogo saiu. Onde que é a extrumeira aí? No caso, o porão, né? Por baixo da faculdade. Não é o lugar mais agradável. Então, se você for lá, por favor, tenha cuidado. Tá bom. Sabe o que é o pior? Eu me preparei para esse vídeo aqui de hoje. Eu fiquei vendo. Não, deixa eu ver aqui. Cacei um mapa decente. Baixei o mapa no meu celular. Estou pronto aqui para enviar ele para mim mesmo aqui no WhatsApp. Para poder marcar um xizinho aqui no lugar que eu tenho que ir. Para não me perder, igual aconteceu no último. Mas aí hoje a gente não vai sair do colégio. Que beleza. Então vamos lá, né? Como se eu já não soubesse, vamos para a extrumeira. Aqui tem um negócio que vai ter um monte de inimiguinho aqui no começo. Mas a gente pode passar meio direto. Ó, 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 ó. Shazam. Já fomos para o nível 2 já. Eu acho que o Algor fica lá no nível 2. Eu espero que sim, pelo menos. Aí você chega aqui e já tem uns negócios meio macumba aqui que está cabuloso demais. Falando assim, você não é bem-vindo. Aqui tem um problema que pode parecer espectro de gelo. Que é basicamente um dos piores inimigos para mim. Não exatamente por ser OP por si só. Mas porque é meio difícil pra caralho de acertar essa desgraça. Ele se esquiva demais. Mas eu acho que ele só aparece em level mais alto. Deve ter umas aranhas aqui. Ó, ó. Bota o fantasma imorrível. Ele falou em inglês, hein? Essência Presence. Deixa eu ver pra que lado poderíamos ir por aqui, ó. Eu acho. Eu nem sei se a gente vai chegar no Algor mesmo ou se a gente vai chegar na mão da Hédrica. Que problema agora, hein? Será que era no nível 1, então, que ele ficava? Putz. Ah, aqui tem um esqueletinho toda vez, ó. Você não é de nada, esqueleto. Nossa, mas vocês estão no roninho, hein? Ai, ai. Nem doeu. Como sempre, é muito bom o Ai Ai e nem doeu em seguida. Muito bom, muito bom. Ah, vai ser aqui, ó. Pera aí. Aqui a gente vai pro... Aqui a gente volta pelo caminho. Então aqui a gente chega no Algor. Of Dunlain. Sua perseverança só levará à decepção. Ainda assim você persiste, pois você quer. Você pode responder. Uou. Então você é Algor of Dunlain? Eu sou aquilo que você tem procurado. Seus esforços são em vão. Já começou. Aqueles que te enviaram não te disseram o que eles buscam. O que você busca. Cara, a voz dele tá foda. Já deu um pau nos Daedra tudo, viu? A voz dos Daedra tá sem efeito, tá com efeito esquisito, tá parecendo uma idosa. Esse aqui tá com a voz foda. Me disseram pra te encontrar. O que que eu tô procurando, então? Vamos ver isso aqui. Você busca aquilo que todos que manejam a magia buscam. Em Cariocon. Conhecimento. Você vai encontrar. Isso. O conhecimento. Vai corromper. Ele vai destruir. Ele vai consumir. Você procura sentido, abrigo e conhecimento. Você não vai encontrar. Os Daumor procuraram a mesma coisa. E isso levará ao seu fim, como fez com tantos outros. O bicho em Cariocon ali no meio é... Vuxi busca tudo que aqueles que buscam a magia querem. Eu não sou o primeiro que veio te ver? Não. Embora você possa ser o Ult. Aquele que se chama Ancano. Também procurou o meu conhecimento. Mas com perguntas muito diferentes. Seu caminho difere da maioria. Você está sendo guiado. Emborrado para algo. É um bom caminho. Poucos percorreram. É um caminho que pode salvar sua faculdade. Vou te contar o que você precisa saber para segui-lo adiante. Caraca, está difícil até de compreender o que ele está falando, velho. E do que eu preciso? Você e aqueles que te ajudam. Querem saber mais sobre o olho de Magnus. Você deseja evitar um desastre. Do qual ainda não tem conhecimento. Para ver através do olho de Magnus, sem ser cegado. Você precisa do mapa dele. Evento. Agora espiral rapidamente. Em direção ao inevitável delicado. Então, você deve agir com rapidez. Leve esse conhecimento ao seu arquimago. Você deve achar o mapa. Foi mais ou menos isso que ele falou. Volte até o salvo zarem. Eu nem consegui entender. Metade da conversa para frente eu comecei a boiar. Eu não me lembro o que ele fala originalmente aqui. Eu só comecei a boiar. Porque estava complicado. Vamos ver aqui. Para voltar lá para cima do colégio. Eu acho que vai ter um caminho mais fácil. Que é por aqui. Nada como um pequeno fast travel lá para cima. Para resolver nossos problemas. Só viajar por aqui. Foi. Então, a gente tem que falar com o salvo zarem. Eu não sei se o negócio do mapa já é labirinto. A próxima missão já vai ser labirinto? Se for. O que o mapa tem a ver exatamente? Ah, vai ser a missão que você tem que ir detectando o mapa. As anomalias para achar onde está o cajado de Magnus. Vai ser eu. Mesmo com a atitude relaxada da faculdade. Ainda existem algumas coisas que são proibidas. Meu irmão, vai tomar banho. O salvo zarem está ali? Tá. Não é segredo que a reputação da faculdade em Skyrim. É manchada. Por favor, não faça nada para irritar o bloco. Realmente. E o que seria isso? Nós precisamos encontrar o cajado de Magnus. Talvez não naquela hora que ele falou mapa. Talvez era cajado e ele traduziu errado. Por algum motivo. Desculpe, o quê? Bem, eu certamente adoraria ter uma equipe tão poderosa. Mas não tenho certeza se algum de nós realmente precisa disso. Ele está conectado com a orb que a gente encontrou. E como você sabe disso? Eu falei com o Algorod of Tumlan. Você realmente fez isso? E ele mencionou especificamente o cajado de Magnus. Eu estou impressionado com a sua iniciativa. Claro, alguém precisará dar sequência a isso. O que a gente deveria fazer a seguir? Uma atitude muito impressionante. Continue assim. E você se sairá muito bem. Algo tão específico e antigo quanto o bastão de Magnus. Não tenho certeza se algum dia encontraríamos algo assim. Parece-me lembrar que a Mirabelle mencionou a equipe recentemente. Porque você não vê se ela pode te contar algo. Estou bastante satisfeito com o seu progresso, sabe? Você definitivamente provou ser mais do que um simples aprendiz. Muito bem. Este aro já se mostrou inestimável para mim. Espero que possa ser útil para você agora. Ah, ganhamos o diadema de Savozaren. Não é? Cara, qual foi o seu nome dele? É... Não sei o que. De Savozaren. Não vai? Mês de círculo. Deve ser esse aqui. 30 pontos de magia. É, eu acho que vai ser ele mesmo. Eu não vou usar isso não, porque... Alteração? Alteração é meio inútil para mim, né? Por que eu estava usando um negócio de alteração? Agora que está me vindo isso na cabeça. Bota mais 30 de mono, então. Isso aqui é o tipo de coisa que me mostra como às vezes a campanha é meio mal escrita, né, velho? Espero que Mirabelle seja útil para localizar o pessoal. O Savozaren não se surpreendeu. Ah, o Algor of Dunlain falou? Então é melhor a gente fazer o que ele falou mesmo, hein? Ou seja, tem um alto conceito, né? O Algor. É respeitável o que ele diz. Provavelmente ele deve ser um estudante que está há séculos e séculos lá embaixo. Ou milênios, vai saber. Mesmo com a atitude relaxada da faculdade... Aparece uma orb do nada. Olha, precisamos descobrir o que é. O que é mais provável? O que tem mais chance de dar resultado? Você ir lá embaixo e falar com a entidade que provavelmente vai conseguir até sentir essa bodega aqui, de tão perto que está, já que o Algor of Dunlain é feito de magia hoje em dia, basicamente, né? Ou... Ah, a gente podia ver se tem um livro lá na biblioteca. Ah, vamos atrás dos livros por aí. Que aí pode ser que o livro roubado poderia ou não ter conteúdo sobre isso, né? Por acaso teve, né? O poder do roteiro do destino aí. É meio burro, né, cara? Sei lá. Não faz muito sentido isso aqui, não. O Algor of Dunlain deveria ter sido o primeiro passo a se perguntar por aqui. Já que ele é a entidade mais sábia aqui no colégio, o mais velho, provavelmente, né? É feito de magia, então... Por que não perguntar diretamente pra ele? Esse deveria ser o primeiro passo. Tanto que o besta do Ancano foi lá. O Ancano tá mostrando que eu tô certo, ó. Quem não fez isso é burro, simplesmente. É cada uma. Cara, o que que acontece? A gente tem que falar com a Mirabelle e a gente teria que ir pra uma dungeon agora. Só que já tem um bom tempo de vídeo só dessas falas que a gente tá vendo aqui no colégio. Eu acho que se eu sair agora vai ficar duas horas até eu chegar no lugar. E terminar. Porque é uma dungeon grande ainda por cima. Então eu acho que a gente podia fazer as secundárias dos... Dos... Dos ajudantes de magos aqui, vai. A gente poderia dar uma... Ah, do Desargo... É difícil admitir, mas Cesargo ainda pode precisar de ajuda. Com o que que você precisa de ajuda? Ah, que tipo de ajuda você tá precisando? Cesargo trabalhou duro para aprender novos feitiços, tentando coisas novas. Isso fará Cesargo se destacar como um mago. Mas Cesargo trabalha tanto que não tem tempo para testar esses novos feitiços. Se você ajudar com os testes, isso facilitará o aprendizado. Cesargo vai te dar pergaminhos. Você vai usá-los e relatar os resultados. Este é um bom plano, não? Você diz a Cesargo quando estiver pronto. Eu sequer tô conseguindo prestar atenção no diálogo direito, porque eu nunca reparei isso na minha vida antes, mas o Desargo tem uma barbicha nojenta ali. Não é barbicha porque não é do queixo, ele tem um bigode nojento. Esse espelo preto aí na cara dele, isso é o bigode dele, velho. Tá nascendo ali abaixo do nariz, ó. Do ladinho do nariz e tal. E ele deixa crescer eternamente até lá embaixo. Que coisa nojenta. Provavelmente é o cardíete mais horroroso que eu já vi. Eu nunca tinha visto esse espelo. É, tudo bem, vou te ajudar a me dar os pergaminhos. Ah, você não consegue resistir, pode? Vamos ver, acho que é este. Cesargo projetou-o para ser um excelente mando flamejante, com um toque. É especialmente potente contra os mortos-vivos e deve queimar até ficar crocante em pouco tempo. Cesargo oferece muitos desses pergaminhos. Então, você os testa e retorna quando puder dizer se eles funcionam. É, o bicho é tão esquisito que ele parece banguela ainda por cima, porque tem as presas dos lados. Aí os dentes menores quase não aparecem. É, o bicho fica parecendo banguela com esse bigode horroroso. Tá. É, a gente tem três companions aqui para ajudar. Olmond, sua vez. A faculdade é um pouco estranha. Nords não confiam em magia ou naqueles que a usam. Isso dificultou o meu crescimento. Tem algo errado? Sim, mas precisa ser mantido em segredo. Eu posso ter entrado em um acordo com o Enter. Ele tinha algo de que eu precisava, então eu troquei algo meu com ele. Foi um erro. E agora eu quero de volta o que dei a ele. É um amuleto que pertencia à minha família. E eu nunca deveria ter dado a Enter. Mas ele não vai lidar comigo. Fale com ele. Veja o que será preciso para recuperar meu amuleto. A pronúncia que está foda. Não devo falar com o Enter. Eu só pensei no Enter do teclado. No caso é o Eitner, que é o... Aqui, o Enter. Tá bom. A gente tem que ir lá falar com ele para pegar um colar. E por último, Brelina. A pior de todas. Essa aqui é a missão que eu não deveria fazer. Ué. Aqui, o que você precisa de ajuda? Estamos todos tentando nos tornar melhores magos, certo? Bem, eu preciso de alguém com quem eu possa praticar alguns feitiços. Nada perigoso, realmente. Você estaria disposto a me ajudar? Treina com desarro. Para que você vai treinar comigo? Ai, ai. Ok. Ah, bom. Eu estava com medo de ter que pedir para o Zizargo. Agora você apenas fica aí. Por favor, fique parado e não se mexa. Apenas fica aí. Lá. Agora eu... Oh, querido. Isso não era para acontecer. Você está? Você se sente bem? Você parece muito... Hum... Verde. Peço desculpas. Revisei isso várias vezes. E estava certo de que teria resultados melhores. Ah, me fala que isso não é permanente. Isso não. Não deveria ser. Você voltará ao normal em pouco tempo. E quando você estiver, podemos tentar isso de novo. E eu vou me certificar de acertar. Ai, ai. Até a próxima noite. Haja pacienza. Ih, tem que ser 24 horas provavelmente. Oh, praga. Lá vamos nós, né? Capacho de... Aprendiz de bruxinha. Ah, já curou. Ainda preciso de alguma ajuda, se você puder dispensar o tempo. Seu feitiço finalmente desapareceu. Exatamente como eu disse que seria. Agora, está pronto para tentar novamente? Estou confiante de que vai funcionar desta vez. Ah, quando é nos outros, eu também fico confiante, sacou? Ah... Ok, vai mais uma vez. Isso valerá a pena. Está bem, agora não se mexa de jeito nenhum. Pra quem que vai valer a pena? Oh, céus. Isso não está certo. Apenas espere. Apenas eu posso consertar isso. Ah, não. Não é isso de jeito nenhum. Deixa-me tentar de novo. A frase forte como um cavalo nunca fez tanto sentido. Ah, realmente não está saindo como eu esperava. Eu vou acertar desta vez, eu juro. Pronto. Tudo melhor. Bem, tudo deu certo no final, não é? Você acha que isso é suficiente? Foi um prazer, velho. Não foi, mas, né? Ah, não. Não foi. Vamos ser sinceros. Tem um longo caminho a percorrer antes de estar pronto para o tipo de magia avançada que tenho tentado. Mas, pelo menos, eu sei por onde começar agora. Obrigado. Você foi de grande ajuda para mim. Parece até que foi combinado aqui. Eu falo, você devia treinar com o desargo. Aí, logo depois, ela fala, ainda bem que você aceitou. Estava com medo de treinar com o desargo. Ali, agora, eu falo, foi um prazer. Na verdade, não foi. Aí, ela vai e responde, não, não foi mesmo. Não sei o quê. Foi praticamente combinado aqui. A sintonia está foda aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente tem que resolver duas micromissões aí, então. A primeira é fácil, que é a de testar os pergaminhos do desargo. A gente só precisa usar ele em qualquer morto-vivo por aí. Ih, courier. Eu estive procurando por você. Tenho algo para entregar. Apenas para suas mãos. Vamos ver aqui. Ah, uma carta do Yaro. Subindo no mundo, hein? Parece que é isso. Tenho que ir. O entregador veio de japonês, veio de Akavir, esse courier. Ah, uma carta do Yaro. Muito bom, muito bom. Ué, alguém me dá uma coisa? Consegui algumas peças boas aqui, se você está procurando comprar. Não sei se eu ia ganhar alguma coisa. Está rolando discussão aqui. Por Esmir, eu vou. Os deuses sabem que faz tempo demais, desde que eu provei carne de verdade. Ah, acho que o Khoys ofereceu uma jantinha para ele. Ah, ok. Vamos... Cuidado! O que te traz, Almer? A dor. Fus, Rudolf! Suponho que você não precise se preocupar com isso. Não me machuca. Não me arrepende de nada. Vai, ô, Mocreia. Por que você fica com essa praga aí? Você tem probleminha na cabeça? Você é doente? Você é doente? Vai. Não me arrependo. Valeu a pena. Ele morreu com a queda do... Torceu o pescoço. Torceu o pescoço na queda. Não me arrepende de nada. Tá bom. Vamos fazer a missão aqui. O que a gente precisa é ir para a Crypta. Fica aqui, ó. Não, peraí. Não é ali. É aqui. Crypta. Só que tem um pequeno detalhe. Lydia? Estou bem. Eu preciso que... Ah, espere aqui. Acho que era lá embaixo. Não sai daqui, sua praga. Não sai porque senão vai dar ruim. Usar os pergaminhos dele aqui. Cara, como é que usa pergaminho? Acho que é só usar igual magia mesmo, né? Já está equipado, eu acho. Estou com flames na mão direita. Então o pergaminho está na esquerda, é isso? Ah, eu não sei exatamente... É, é isso mesmo. Cara, eu nunca uso pergaminho. Eu só pego para vender. É, desequipou. Ou equipou na direita agora? Equipou na direita. Venham! Um foi. Cadê o outro? Eu não sei se eu tenho que usar várias vezes. Pelo jeito, é bom não, né? Eu não sei se vale usar uma vez só. Quanto dano levei? Eu nem me lembrava. Olha, por que não está aparecendo um HP ali embaixo? Nossa, meu HP. Vamos ver se eu consigo te matar antes de você me acertar. Ah, só de eu chegar perto ele já explode. Que bom isso, hein? Muito bom, desargo. Muito bom. Eu tenho alguma coisa para resistência a fogo? Devo ter uma poção, não? Nossa, como é que é o nome de resistência a fogo? Resist fire aqui, ó. É porque eu achei que era outro nome. Tem tipo, poção do cavaleiro, sabe? A corpoção dessas coisas... Enfim. 20% não vai resolver, né? 20% a menos de dano não vai causar... Não vai melhorar em nada a minha situação. O que eu vou precisar fazer é o seguinte. Faço isso. E saio lá para fora. Espero que o padrezinho não esteja aqui. Ai! Filha da puta! Ah, agora eu estou num looping de morte agora. Toda vez que o load vai pegar aqui de fora já. Ai, que beleza. Ai, que beleza. Volta para lá. Tá, eu estou meio sem estratégia aqui agora. Na melhor das hipóteses, eu posso destruir um. Ou eu posso usar um monte de poção de cura. Nossa, mano. Ô, desgraça. Morreu um bocado. Ah, o que a gente tem em poção de cura aqui? Poção of healing. Nossa, mas não melhorou nada a minha resistência a fogo, né? Cadê o esqueleto número 2? Número 2 já era. Cadê o número 3? Eu tenho que fazer 3 vezes isso aqui. Nossa, velho. Estou roubando poção à toa. Que inferno, viu? Que ideia de merda de ficar ajudando os outros. Nenhuma boa ação fica sem punição. Que ideia de jirico. Vambora daqui. Terrível essa ideia. Terrível. Bota meus magias normais aqui. Vamos sair fora. E agora a falta do All Mounds. Eu deveria ter conversado com o carinha lá já de uma vez, né? Vamos saindo? Como você ordena, meu caro. Eu esqueci de falar com ele primeiro. Por que eu pus a Lydia esperando aqui de fora? Porque senão ela ia ter levado aquelas explosões e também ia ter se virado contra mim. Deixa eu marcar aqui. Fale com o Eitner. Vai estar lá também. Deixa eu falar com ele. Porque dependendo vai spawnar inimigos em algum lugar para eu achar o colar. E aí eu já vou ver se dá para fazer isso aqui hoje. Já que a gente fecha as sidequests aqui dos estudantes. Deixa eu só ver se ele está aqui dentro. Deve estar. Porque aí fechando a sidequests no próximo a gente já continua a campanha. Na verdade é assim. É porque ia ficar um vídeo curto. Então eu falei, ah, vamos fazer a sidequests aqui que a gente... Conclui essa... Esse treco. Se eu não me engano ele fica aqui em cima. Eu não sei em qual quarto exatamente. Aqui? Porra aí. Aqui, ó. Deixa eu me... Mesmo com a atitude relaxada da faculdade... Ele tem algo aí que é do Ormond. Ele quer de volta. Oh céus, que precioso. Ormond tem muito medo de lidar comigo ele mesmo. E por isso ele te enviou. Ao simplificar isto para você. Todas as minhas trocas são definitivas. Ormond sabia disso antecipadamente. E mesmo assim prosseguiu. Então não há mais nada para ser dito. Olha o direito do consumidor aí, ó. Tem sete dias para devolver, hein? Hein? É no melhor interesse de todo mundo se você devolver o amuleto. Sim. Você vê. A questão é que não estou preocupado com o melhor interesse de todos. Descubro que estou apenas preocupado com o meu próprio. Caraca. Se fosse um elfo que sabe como conseguir as coisas... Não, faz tudo de novo. Eu já deixei bem claro que todas as minhas negociações são finas. E sem pagar pelo amuleto. Não, não. Você não está entendendo isso. Ormond fez um acordo. Ele fez essa escolha e agora tem que conviver com ela. Eu não sei se está pegando um barulho de porrada para vocês aí no fundo. Tem uma vizinha batendo roupa aí agora, parece. Tá bom. Eu já deixei bem claro que todas as minhas negociações são... Veja como você é persistente, encantador realmente. Aman desistiu na primeira vez que eu disse não, mas você não. Tudo bem. Vou te contar uma pequena história. Vamos fingir por um momento que uma determinada pessoa estava procurando adquirir um bastão particular. Vamos fingir também que ele trocou alguns itens valiosos pelo referido cajado. E só mais tarde se percebeu que este indivíduo poderia abusar de tal staff. O desastre resultante refletiria muito mal em todos os envolvidos. Você está me seguindo? Entendi nada. Qual o seu ponto? Você não é muito bom nisso, é? É. Olha, eu troquei um cajado com alguém e descobri depois que isso foi uma má ideia. Então eu gostaria de ter o cajado de volta, entende agora? Você não vai deixar o On-Mond sair fora desse acordo, mas você quer sair fora do seu aí, né? Seu hipócrita. É uma situação completamente diferente. Não espero que você compreenda as nuances dessas questões. É diferente porque esse aqui eu quero e esse e o outro eu não quero que aconteça. Independentemente, estou fazendo uma oferta muito simples. Você me dá o bastão e eu te dou o precioso amuleto de On-Mond. Demos um acordo? Essa frase aí se ouviu errado, hein? É... Tá bom, então esse aqui é o cajado de volta. Tá bom, tá bom. Amuleto de On-Mond em troca do meu bastão. Tá bom, eu vou pegar o cajado. Estou ansioso para tê-lo de volta em breve. Cansei, cansei do seu papo. Tá bom, cala a boca. Cala a boca. Fechou, fechou. A porta é de cá. Vamos ver aqui agora para onde eu tenho que ir. Eu não sei o que está acontecendo, que está rolando um milagre, que não está aparecendo dragão aqui, velho. Eu não sei se é pelo level. Meu personagem é level 9. Será que a partir de certo level, talvez o level 10, sei lá. Ele... Ah, que maravilha. A partir do level 10 começa a aparecer muito mais dragão, talvez? Eu não sei se tem algum requisito assim. Eu não sei se é exatamente ali. Tem que ir em Highmarshame, é isso mesmo. Aqui é o lugar onde rola a quest do Barbas. Se eu não me engano, essa missão é uma das aleatórias que pode acontecer em qualquer lugar, entendeu? Não vou dar com o que você, porque eu estou no princípio da missão, então não faz nem sentido. Lídia, você está vendo comigo? Puta merda. Cadê a Lídia? Mano, tem vampiro nessa dungeon. Eu não posso ir sozinho. Ô, cacete, Lídia. Cadê tu? Ah, pronto. Pronto. Eu não chamei ela de volta lá na cripta? Deixa eu ir atrás dessa praga. Nossa, cara, é difícil lidar com companion, viu? É dificílimo. Ah, não está ali, ó. Ah, não está aqui. Ah, ela está aqui. Me siga. Veio. Veio. Ô, praga, viu, Lídia? Caramba. Tive que voltar do... Tava entrando na dungeon, já tinha atacado inimigo já. Podia ter sido pego numa emboscada. Droga. É difícil precisar de alguém pra ser o alvo nas batalhas. Muito difícil. Vamos de novo agora. Você! Eu voltei! Eu voltei! Eu voltei pra lidar contigo, cara. A porra da Lídia já está disparando flecha lá de baixo. Ah, tudo bem. Acertou. Miserável. Ah, peguei a adaga. Nossa. Você não pode fazer as coisas. Ah, tem um baú ali em cima. Peraí, 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 peraí. Vai que tem coisa boa. A pressa, porque eu quero pegar esse amuleto rápido, minha filha. Só você que está com tempo aqui. Umas flechas ruins. Vambora, vambora. Essa missão aqui é complicadinha. Nunca deveria ter vindo. Ah, aí. Porra, então é complicado. Sai, Lídia! Lídia! Essa é a sua melhor, hein? Vampiro, mano. Vampiro é perigoso, velho. Ah, estou... Ah, pedi quase nada de HP. Você tenta não entrar na minha frente, Lídia. Se for possível. Só se for possível. 5,775. Nossa, meu peso já está lotado. Opa. Ai! Eu não vi essa chegando. Eu queria ver... Eu sempre piso para ver qual é a armadilha. Eu não olhei para cima. Por isso mesmo eu fiquei... Qual é a dessa? Droga. Parece que tem um fio aqui. É só um cipó. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Quase morri, mas não morri. Vampiros! O dia chega para você. Venham todos! Ah, eu peguei uma bosta de uma... Two-handed sword. Nunca! Vai morrer, sua praga. É três contra um. Ah, você trouxe um carinha para lutar no suquinho. Eu estou botando fogo nela só porque é a fraqueza dela. Use. Eu sou só o Faísca, o acendedor de... E vos estão certos, hein? Deixa eu regenerar minha mana e meu HP aqui. Então, alguém foi assado aqui, né? Pelo jeito. Uma... Uma caixa toráxica inteira ali. Olha, alguém também foi juntado, pelo jeito. Uns livros bonitos, mas eu não vou ler porque vai que é livro de skill book. Ouro e stamina... Mais alguém foi juntado. Convidativa essa dungeon aqui. Muito convidativa. Um mendigo, coitado. Ou um relis camponês também, pode ser. Só tinha roupa forreca rasgada. Ih, lá vem mais aqui, ó. O dia chega para você. Vai lá, fantasma. Não vem pra cá, não. Fui mal, fantasma. Lidia! Eu sei que está vendo um cara ali. Ou não, o fantasma dá conta também. Cadê a porra da Lidia? Nossa, cara. Companion é muito complicado, né? Pouco, não. Da última vez que eu vi, ela estava lutando aqui, ó. Sumiu. Às vezes estava na frente também, mas... Teleportou, sei lá. Droga. Ó, está aqui. Vamos lá, Lidia. Eu sou seu apoio. Eu sou suporte emocional de batalha. O meu fogo faz o medo entrar no coração do inimigo. Aí. Aí. A vitória é nossa. Vou beber esse vinho em comemoração. Boa! Sigam meus bons. Ó. Será que vai ter um vampiro dentro desse caixão? Existe a possibilidade, velho. Seria maneiro, inclusive. Se chega aqui, igual os drogues levantam de sarcófagos lá. O sarcófago é foda que não é no Egito, né? Mas levantam dos... Ai, dos túmulos lá. Seria foda se os vampiros começam a levantar do caixão. Seria bem da hora. Não dá pra interagir. Faquinha. Uma gaiola pra prender alguém. Um queijo. Shell girl. Eu ia gostar. Ih, vinho não. Vai chegar numa poção. Tá. Aqui fechamos. Sigam meus bons. Os ruins também. Tá, lógico que eu não tenho mais nada. Fechou, fechou. Um monte de gente morta aqui, pelo jeito. Pelo jeito, não, né? Se vocês estiverem fingindo, eles estão fingindo bem pra caralho. Um monte de gente morta. Opa. Um lockpickzinho aqui. Um lockpick. Poções de cura. Eu preciso, porque eu desperdicei com a merda do desargo. Uns livros. Esse livro aqui vai ser livro de skill, hein? Tá com pinta. Livro bonitinho, arrumadinho. Nada de cá. Baú escondido aqui embaixo? Não. Seria um bom lugar, hein? Mais um Cipós. Parte 2 da dungeon agora. Agora que fica mais cabuloso. No final dela tem uns 4 ou 5 vampiros. Deixa eu ver só um negócio. Vou ter que ativar aqui um pouquinho, porque... O jogo é... Não. Display. Eu preciso saber só se tá nessa parte aqui mesmo o colar. Tá. Vai tá aqui. Beleza. É... Porque como eu tô em busca de um colar, que eu não faço a mínima ideia de onde pode tá... Eu tenho coisa... Inclusive, tem gente comentando... Ah, desativa só o Crosshair aí do meio e tal. Cara, o Crosshair é o de menos. Eu tô desativando é o mapa. O mapa que é a parte legal de desativar. Sem o mapa, eu não sei exatamente pra onde eu tenho que ir. Eu tenho que confiar nos meus instintos de jogador de décadas de Skyrim. Entendeu? É... Aí o Crosshair, as barras de vida e HP... Vida e... Vida e HP foi bom, hein? Vida, mana e... E estamina é uma consequência que eu gostaria de não desativar. Mas eu tenho que achar um mod... Eu devo ter algum mod pra isso. Pra tirar só o mapinha... O... O mapinha que aparece ali em cima da tela, sabe? Tirar só aquilo do jogo. Uma mesa de encantamento. Desnecessauro por agora. Alguém está aí. Opa! Venha! Dragonborn de Arach... Isso é um orc, mano? Isso é todo. Um orc no... Um orc usando o elmo de Dragonborn? Fica esquisito. Sai fora, vai. Sai afora. Acho que chegamos no final. Aqui agora é pedreira, velho. Taca alguma coisa porque... Nem sei se ele vai estar... Nem sei se ele vai estar... Nem sei se ele vai estar de um orc no de queda dele. Nem sei se ele... Até esqueci o que estava. Morreu um? Nossa, são três ali, ó. E você pensou que eu era apenas um rosto bonito? Em breve! Em breve! E o seu sangue será meu! As falas dos vampiros. Você pensou que eu seria só um rosto bonito. Quem falou isso durante o combate, cara? Ah, eu estou com vida cheia. Faça o seu pior. Eu vou me divertido. Eu vou me divertir. Mata as mocreias. Esse carinha aí também. Esse carinha já escapou uma vez porque estava com pouca gafinha. Boa! As trigêmeas já eram. Estou despreparado para morrer? Não, vai correr não. Aê! Você não contava com o Tobias tacando magia antes de você ficar invisível. Eu sou covarde. Lockpick. As paradas de vampiro. Eita, essa mulher foi oferecida como sacrifício aqui. Na verdade, eles botaram aqui na frente e o já não está depois, né? Provavelmente. Deixa eu ver aqui uns lockpicks. Ah, tá bom. Pegamos bem coisa. Eu... Ué, eu já fiz a missão do Barbas aqui? Por que está o... Por que está o Barbas aqui? Ué, pera, pera, pera. Faz sentido isso? Será que enquanto eu não começar a missão, a estatuazinha aqui vai conter o Barbas? Era para ter um baú por aqui, não? Para... Tá, eu vou ter que ativar aqui de novo para eu achar onde o colar está. Porque senão vai me complicar. Ah, tem um baú ali em cima. Nossa, mas que cego, hein? É porque toda vez eu estava passando aqui e já olhando aqui para o fundo. E... Ouro e... Ah, não é nem o colar, né? O cajado, é verdade. Pegamos o cajado. Vamos voltar aqui com... O nosso esquema de... Pera aí, foi total? Foi total. O nosso esquema de dificuldade extra. E bora lá. Moral, eu tenho que falar com o Dzargo para falar que você... Oh, Dzargo, você é um bosta. E tenho que falar com o Eitner para pegar o colar de volta. Torcendo, tudo isso torcendo para não ter um dragão nas minhas costas aqui, velho. Será que eu daria a sorte de estar o Eitner aqui? Acho que não, né? Não. Professor de ilusão e a de restauração. Torcer para ele estar aqui dentro. Não sei se estará. Não sei se estará. O Dzargo está ali. Pelo jeito, está na hora de dormir. Excelente. Ele deve estará... Aqui... Não. Onde está aquela desgraça? Estou trabalhando em uma pesquisa muito importante. Não... Te asseguro. Oi. Cadê o... Por favor, não. Restauração é uma escola perfeitamente válida de Maria. Rapaz. Meio errado isso aí. Se bem que por ela ser elfa, talvez ela seja até mais velha que ele. Não. O Dzargo está aqui. Caralho, velho. Eu vou ter que marcar a missão, velho. Quando você terminar com ele, talvez permita que Dzargo o pegue e é emprestado. Testei os pergaminhos. E com magníficos. Foi o que ele perguntou. É porque traduziu errado para caralho. É, se eu não te conhecesse aí mais ou menos, eu diria que você tentou me matar. Ah, Dzargo entende que isso não correu bem. Claro que essa não era a intenção. É verdade que Dzargo estava um pouco preocupado. Que pudesse haver... Uh, problemas. Mas você não é colocado em perigo de propósito. Ainda assim, você é um bom amigo para Dzargo agora. Por correr esse risco. Dzargo agradece a você. Que bom que você nem me avisou, né, seu desgraçado. Ah, fiquei com medo de que podia dar algo errado e tal. Por que que não avisou? Mesmo existem... Aqui o seu cajado. Agora me dá um amuleto, André. Prazer em fazer negócios com você. Tá bom. Sai fora. Cansei de você também. Oh, Amund. Cadê você? Só falta tu pra acabar. É você? É você. Sem ofensa... Aqui o seu amuleto. Ah, eu não achei que ele realmente devolveria. Obrigado, amigo. É bom saber que posso contar com você. Eu não sou seu amigo, camarada. Enfim... Caras, acabou por aqui hoje. No próximo a gente tem que falar com a Mirabelle pra poder obter mais informações. A gente vai ter que ir pra algum lugar bem longe, certamente. Então, só o trajeto já vai ser uma missão difícil o suficiente. Enfim... Por isso aqui... Por hoje deu, velho. Comenta aí se curtiram ou não. Era só isso nesse vídeo. E até a próxima.